Fala galera, beleza? Aqui é esse amigo Davi Caliço mais uma vez com vocês. Eu tô olhando aqui pra frente, tô olhando, às vezes fico perdido aonde olhar que eu tô segurando o celular aqui, mas tudo bem galera. Hoje o vídeo é em especial para os meus amigos e irmãos da Congregação Cristã do Brasil, por isso eu já quero desejar saudar vocês com a paz de Deus. Eu tenho muitos inscritos aqui da Congregação Cristã do Brasil e eu senti de fazer esse vídeo em especial aqui dedicando a vocês, tá bom? Mas isso também serve pra outros, pra todos, mas vamos lá. O vídeo é sobre boquilhas, nós sabemos que a Congregação Cristã agora ela tá tendo, vamos dizer assim, um ajuste na questão de sonoridade, da orquestra. E no nosso caso, quem toca saxofone e é membro da congregação, qual o melhor tipo de boquilha pra usar pra tocar na orquestra, pra tocar em naipe? Então vamos lá galera, lembrando que é a minha opinião dentro dos meus estudos, eu sei que muitos vão questionar, muitos não vão concordar, mas é uma opinião e é assim, dentro do que eu estudei, dentro do que eu me qualifiquei, dentro das informações que eu adquiri ao longo do tempo, eu quero passar isso pra vocês e se servir vai ser muito bom, se não servir é só não usar, entendeu? Mas eu acredito que vai ser pra muitas pessoas isso vai ser útil. Vamos lá. As boquilhas mais recomendáveis pra você tá usando, por exemplo, na orquestra da Congregação Cristã, são boquilhas que a gente chama de câmara mais fechada, de câmara erudita, como nós temos alguns modelos de Selmer, como nós temos alguns modelos de Van Doren, né? Eu não vou lembrar agora todos os modelos, mas Selmer, se não me engano a S, a C, né? Você vai ter também a Van Doren, se não me engano a 30, a 20, são boquilhas, né? A própria Yamaha, né? Amarrar uma boquilha fechadinha pra você tá tocando em naipe é muito bom também. Lembrando que você vai tá fazendo, o sax alto eu vou fazer soprano, vou fazer contra alto, o saxopano também, o tenor eu vou fazer tenor, o baritone vai fazer o baixo, né? Então o que eu recomendo? Eu recomendo que você use, evite usar boquilhas, por exemplo, de rampa, que vai ter um som mais agressivo, que é uma boquilha que pra você tocar sozinho, pra você tocar num naipe, ela é interessante, mas pra você enquadrar o som da orquestra, porque lembrando, galera, o saxopano, ele tem que timbrar próximo ali dos clarinetes, dos oboés, dos próprios violinos, o sax alto, ele tem que timbrar ali próximo das violas, né? A trompa, o sax tenor ali dos trombones, dos eufônios, dos quelos, o sax baritone também, do fagote, do cello, então a gente precisa pensar que pra gente timbrar, a gente precisa de um som tão doce quanto eles, esses instrumentos executam. Então, esses tipos de boquilhas aí, que a gente já citou, Selmer, a Van Doren, são boquilhas ideais, tá bom, galera? Lembrando que é a minha opinião e eu que eu tô passando aqui pra vocês. Muito obrigado por você assistir, por você acompanhar, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, de compartilhar esse vídeo e nos ajudar a bater as metas aí, 5K, né? Tô chegando a 3, mas 5K, 10K, 100K, e 1 milhão e por aí vai. Mais uma vez, meus queridos e amados irmãos da Conexão Cristã, a paz de Deus, a paz do Senhor e graças e paz para os meus outros irmãos e as outras denominações. Um grande abraço, até a próxima, valeu!